Há situações da vida real que ultrapassam a própria realidade, e é isso que acontece sempre na RTP, com o estado de graça. Mas vamos agora conhecer o antes e o depois da caracterização das personagens. Maria, as personagens que estão a acontecer à nossa volta têm outro gosto a representar? Têm, porque neste caso a Teresa já vive dentro de mim há anos, não é? Ai meu Deus, me apanham a falar para a RTP, a TVI, uuuuh! Joaquim, fazer uma personagem real é um desafio diferente? É... porque temos que ver como é que a pessoa se comporta, como é que a pessoa é por fora, se a pessoa tem sotaque, se a pessoa tem algum tique. Esta personagem que eu estou a fazer, tinha dado para ser minha filha, ou mesmo já minha neta. É um desafio ainda maior, porque fisicamente é difícil chegar a uma rapariga de vinte e poucos anos. Do alto, os teus saltos altos, Manel! Dos altos altos, já estou habituado de falha. Quando nós estamos a fazer uma imitação, e este é o caso, quando estamos aqui a brincar com o caso dos segredos, o desafio é maior, porque depois as pessoas vão comparar, não é? Diz lá a pergunta, pergunta-me, pergunta-me. É um desafio ainda maior ser uma personagem que toda a gente sabe? É, toda a gente sabe, e não sei qual delas é a mais cómica. O Estado de Graça tem o seu lugar no RTP, mas depois vocês nas redes sociais são um sucesso tremendo. Eu encarco-me uma extensão de, enfim, de um público que não consegue estar todo ao mesmo tempo a dar-nos o seu parecer, e é muito bom, é muito bom, de estar, tomar o pulso das pessoas através das redes sociais. Dizem-me na rua, quando eu estou muito chateada no emprego, me meto um sketch vosso e farto-me rir, e isso é bom também. As coisas não se confiram só ao dia da emissão. Eu sou uma analfabeta do futuro, não percebo nada disso, mas, de qualquer maneira, tenho tido alguma curiosidade, e percebi que as coisas definitivamente mudaram. É sinal de que estão a gostar do nosso trabalho, não só no canal, mas também depois nas redes sociais. E o que é que custa mais nessa caracterização toda? Da Teresa, este prognatismo, se bem que ela está muito melhor. Os airbags da Susana, ela esta semana já aparece com os airbags novos também aqui atrás, porque ela, Deus nosso Senhor, não foi um cirurgião que lhe deu aquilo. E o sotaque da Fanny? O sotaque da Fanny não é um sotaque do norte? A realidade ultrapassa a ficção, portanto aquilo já é tão bom que é quase difícil tornar tão engraçado. Nós temos que dar a volta e, sei lá, pôr coisas muito maiores do que elas são na verdade, e depois brincar com os textos. Olá! Este aqui é o Eduardo. Este é a Susana, mas sem cabelo. E não só. E os atributos que a Susana tem. Elas são quase ela por ela, as minhas e as minhas são quase ela por ela. E a gargalhada. E a gargalhada, e a gargalhada. Mas eu como tenho costela algarvia, depois também para mim é mais fácil. Portugal é um estado de graça. Portugal é um estado de graça, ao mesmo tempo também de desgraça, mas nós vamos conseguir e vamos para a frente. Isto vai ser um estado de graça daqui a muito pouco tempo, vocês vão ver. Tchau, tchau.